Olá, meninas! Hoje a aula é sobre rede de cuidado à saúde da mulher e quem vai falar sobre esse tema é a Flávia Verdugo. Eu sou a Andrineia Gomes, promotora legal popular, idealizadora do projeto Mulheres e Sua Voz. Através do curso de promotoras, eu pude entender quem eu era e quem eu sou hoje. O curso tem aberto muitas portas para mim em questão de conhecimento. Eu quero convidar vocês, mulheres, que não conhecem os seus direitos e querem fazer parte dessa grande rede de mulheres que apoia umas às outras. Boa aula a todas! Olá, pessoal! Meu nome é Flávia. Eu estou como diretora de atenção à saúde na Secretaria de Saúde de Suzano e eu vim trazer um pouquinho para vocês sobre a rede de atenção à saúde para as mulheres no SUS. Nós vamos iniciar com um breve contexto histórico a respeito das mulheres, o papel das mulheres na saúde, como são as formas de acesso e depois nós vamos trabalhar um pouco quais são os serviços que as mulheres podem acessar, como que isso se dá, os níveis de complexidade do Sistema Único de Saúde. Vamos lá? As mulheres, elas são, em sua maioria, as maiores frequentadoras das redes de saúde. Tanto na atenção básica, quanto na rede de urgência e emergência, são as mulheres que procuram ajuda. Em sua maioria no SUS, as mulheres que elas fazem essas intermediações com seus filhos, com os familiares, com os idosos, na própria comunidade, as mulheres que são essa ponte de acesso. Nós não podemos esquecer que nós estamos num contexto e numa sociedade extremamente machista, patriarcal, onde a dimensão do cuidado e toda a sobrecarga de cuidado fica em torno e centralizado nas mulheres. Então, obviamente, elas que tomam essa frente, essa dimensão do cuidado, também no aspecto da saúde, tanto da sua família quanto da comunidade. Então, a grande porta de entrada do Sistema Único de Saúde, na política pública das mulheres, ela se dá na atenção básica. E é a partir da atenção básica, onde estão concentradas todas as redes de atenção à saúde. E é onde a grande ordenadora de cuidados do SUS, é onde as mulheres, elas acabam circulando e também resolvendo 80% das suas necessidades de saúde. Nós não podemos esquecer que antes, essa dimensão do cuidado, a política referente às mulheres no Sistema Único de Saúde, ela passou por uma série de evoluções no nosso país. A começar nas primeiras décadas do século XX, as políticas referentes a mulheres no Sistema Único de Saúde eram muito restritas. Elas ficavam centralizadas no aspecto biológico, no corpo das mulheres, na questão reprodutiva, do parto, gestação. Então, a questão da política pública em torno da mulher ficava restrita a essas questões da reprodução, do aspecto biológico apenas, e não associava aspectos sociais, questões de violência, do seu contexto, do seu contexto familiar, do seu local de trabalho, questões discriminatórias, recortes de raça, etnia, não tinha essa dimensão ampliada. Antigamente, as mulheres, elas ficavam restritas aos seus papéis, tanto domésticos, isso também nas questões de saúde, e elas eram vistas apenas nessa dimensão do cuidado. Mas, a partir da Constituição Federal de 1988, principalmente no seu artigo 196, onde trata da questão da saúde de uma forma ampliada, que a saúde, ela não está mais restrita apenas aos seus aspectos biológicos, e sim tem uma dimensão social do seu território, aonde você vive, as condições que você vive, como está o seu território, se você tem aspectos de higiene, se você tem acesso a áreas de lazer, saúde, habitação, como que é a sua rotina, o seu dia a dia, porque nós trabalhamos com o conceito do território vivo, é onde as pessoas, elas constroem os seus valores, e isso interfere diretamente na saúde das mulheres, dos homens também, mas nessa aula nós estamos tratando diretamente da saúde das mulheres. E as mulheres, elas têm uma sensibilidade muito grande nessa questão, porque elas são diretamente afetadas por essas políticas públicas. As políticas públicas no Brasil, elas são centralizadas nas mulheres, porque ainda as mulheres, elas possuem essa questão centralizadora diante da família na dimensão do cuidado. E isso interferiu também na política pública do SUS. Mas hoje o SUS trabalha com o conceito de clínica ampliada. Então não vê mais a condição feminina unicamente como uma questão de reprodução humana, e sim toda a mulher num aspecto integral, como que é a sua saúde mental, como que é a saúde no aspecto biológico, e também espiritual, é dividido em todas essas questões de uma forma integralizada a respeito da saúde da mulher. Os aspectos de saúde e doença, eles estão diretamente interligados. E é por isso que a Organização Mundial de Saúde, hoje, entende a saúde, não só como um aspecto físico e biológico, mas sim chamando a atenção para as dimensões sociais da saúde. Quais são os determinantes sociais que interferem na saúde das pessoas e dos indivíduos? Então, quando nós pensamos na rede de atenção à saúde da mulher, nós temos que entender que o SUS hoje trabalha com a questão e o conceito de clínica ampliada e de redes de atenção à saúde. E nós temos algumas redes que é importante vocês conhecerem. A rede Cegonha, que trabalha os aspectos reprodutivos da mulher, a rede de atenção psicossocial, que trabalha as questões de saúde mental dessas mulheres, desses sujeitos, desses indivíduos que circulam no SUS. Nós temos a rede Cegonha, educação permanente, nós temos a rede de crônicos, rede da pessoa com deficiência. E essas redes, elas estão interconectadas no SUS e elas estão interligadas na atenção básica, que é a porta de entrada das mulheres no SUS. Quando as mulheres, elas acessam a rede básica, a primeira coisa que acontece, elas são acolhidas, principalmente pela figura do enfermeiro. E diante desse acolhimento, é feita uma avaliação, já pensando nesse aspecto de rede clínica ampliada, quais são as necessidades de saúde dessa mulher. Talvez ela chegue com queixas ali no SUS, uma dor de cabeça frequente, uma dor de estômago frequente. E às vezes, se nós teríamos aquela visão antigamente, você só medicalizava aquela mulher. Mas hoje não. Hoje o profissional de saúde, há necessidade de ter essa visão mais ampliada em relação à saúde. Porque às vezes a mulher está com uma dor frequente, uma dor crônica, uma dor aguda, frequente, que está se estendendo ali no sistema de saúde, em razão das suas condições de alimentação, em razão talvez de uma condição de violência que ela está, ou de um sofrimento mental, de um sofrimento ali das suas condições de discriminação, de pobreza, de miséria, porque isso também interfere na sua condição e na sua rotina, no cotidiano da sua saúde. Então, hoje, o sistema de saúde, ele é territorializado, porque a vida dos indivíduos, ela se dá no território, os territórios são vivos, onde você constrói os seus valores, onde a sua vida acontece e onde a sua saúde também, ela vai acompanhando a sua vida, se vai ter uma saúde que realmente vai te acompanhar de uma forma saudável, se você tem um território que não colabora com isso, que você não tem atividades de lazer, que você não tem acesso a políticas públicas. Então, hoje, nós temos que ver a saúde de uma forma ampliada e principalmente a saúde da mulher. Por isso que a atenção básica, ela se dá nos territórios, tanto as UBS tradicionais, as unidades básicas de saúde, que tem a figura do médico, do enfermeiro, geralmente do pediatra, do médico ginecologista ou das estratégias de saúde da família. Além dos exames, nas UBSs e nas USFs são oferecidos outros serviços para as mulheres, tais como planejamento familiar e reprodutivo, atualização vacinal, pré-natal, orientações sobre alimentação, aleitamento materno, introdução alimentar para os bebês, cuidados durante o climatério, quando as mulheres já estão no estágio, que estão entrando em menopausa, prevenção e acolhimento de situações de violência, dentre outros serviços também que são oferecidos em caráter preventivo na atenção básica. Além das salas de espera, atividades de alimentação saudável, questões de palestras com psicólogos, assistentes sociais. Então, esses serviços, eles são ofertados para informação e acolhimento também do público feminino. As mulheres, elas podem realizar também exames laboratoriais, como de sangue, urina, gravidez, testes para infecção sexualmente transmissíveis, papanicolau, e obter também encaminhamentos para exames de imagem, como mamografia e ultrassom. Então, vocês percebem que a rede de saúde, apesar de ter esse nome básico, ela oferece uma complexidade de atendimentos para você, mulher. Então, é importante você conhecer a UBS mais próxima da tua casa ou a estratégia saúde da família mais próxima do seu território, conhecer a sua equipe de saúde, sempre manter a sua rotina de exames em dia, se você sentir alguma dor, algum desconforto, talvez não só no seu corpo, talvez você não está bem, se sente triste, fadigada, deprimida. Se você não sabe, nas questões de saúde mental, as mulheres são as mais acometidas, principalmente nos quadros de ansiedade e depressão. Então, é importante você se autoconhecer, conhecer o seu corpo, conhecer a sua mente, a sua saúde, como você está, para você procurar os serviços de saúde mais próximos da tua casa. O SUS é uma rede de saúde muito viva e é uma referência internacional. Nós somos uma referência de um sistema que realmente funciona. Nós temos, sim, muitas falhas, nós temos muito o que melhorar, mas é um sistema de saúde muito rico e que, de fato, oferta saúde para a população. Então, é importante nós, enquanto mulheres, nos atentarmos à nossa condição de saúde, conhecer a sua rede de saúde do seu território, do seu bairro, da sua cidade, conhecer os equipamentos que estão disponíveis, para, assim, você cuidar do seu processo de saúde, doença, que estão diretamente conectados. E também produzir saúde no seu território, porque as questões sociais, as questões econômicas, de emprego, moradia, questões de violência, elas estão diretamente relacionadas em como será o seu quadro de saúde, tanto atual quanto futuramente. Então, eu trouxe um pouco para vocês como que funciona a rede de saúde, tanto de Suzano, nós temos uma rede muito grande, composta de 24 unidades de saúde, 12 unidades de UBS tradicionais e 12 unidades de estratégia de saúde da família. É uma rede de saúde muito ampla, contamos com laboratório, contamos com os CAPs, que são centros de atenção psicossocial, que trabalham com questões de transtornos mentais graves e persistentes, para usuários também de ALQ e outras drogas. É importante saber que, principalmente, o CAPs, para usuários de ALQ e outras drogas, que a nomenclatura é CAPs AD, ele é um serviço de porta aberta, acessível. O CAPs para transtornos mentais graves e persistentes, a porta de entrada dele já se dá via atenção básica, com referência e contra referência, porque são para casos mais graves na nossa rede de saúde. É importante vocês conhecerem esses serviços e é importante vocês saberem quais equipamentos têm no município de vocês. Eu quero agradecer, estou muito feliz e honrada em ministrar essa aula para a décima turma das promotoras legais populares. Muito obrigada.